No dia de ontem, 10 de setembro, os movimentos de luta por moradia fizeram uma grande marcha em Belo Horizonte como lançamento da campanha Despejo Zero em Minas Gerais. Aqui tem um bando de loucos, loucos por moradia, e aqueles que acham de fogo, não conhecem a noite fria. Fizemos uma longa caminhada até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para exigir que o presidente do tribunal decrete ilegal a realização de despejos durante a pandemia. O povo unido jamais será vencido! Em Minas Gerais, são centenas de ocupações com ordem de despejos pedidas pela Justiça. Muitas, inclusive, já sendo executadas. As famílias da ocupação professor Fabio Alves também estão correndo o risco de serem despejadas. São 700 famílias ameaçadas pelo poder do capital e pela Justiça. 700 famílias abandonadas pelo governo Zema e pelo governo Calil que fingem não saber do problema da moradia e se recusam a negociar uma solução definitiva. Não há o despejo durante a pandemia e não há o despejo em qualquer situação. Dois protestos mobilizaram manifestantes hoje em Belo Horizonte. Na Praça da Estação, no centro da cidade, moradores de cinco ocupações populares também fizeram um protesto. Com bandeiras e faixas, pediram para o governo de Minas e para a Prefeitura uma solução para a falta de moradia. Eles são contra os despejos das ocupações. Encurralado pelo latifúndio, milhões de camponeses foram, nas últimas décadas, expropriados e expulsos do campo. O que causou um tremendo êxodo rural. Ao chegar à cidade, o camponês percebe que a terra também está aprisionada nas garras dos empresários especuladores. No Brasil, segundo dados do IBGE, mais de 70 milhões de pessoas pagam aluguel. Mais de 30% da população. O déficit habitacional está em torno de 7,8 milhões de moradia. No campo, resistem mais de 4 milhões de famílias sem terra. Nas periferias das grandes cidades, 25% da população brasileira sobrevive em favelas que são, na verdade, novas senzalas. Lugares de resistência. Por exemplo, em Minas Gerais, nos últimos 13 anos, mais de 70 mil famílias foram para ocupações urbanas. Outras milhares de famílias continuam no campo, dando função social à terra em ocupações de sem terra ou em retomadas de áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, quilombolas e muitos outros povos e comunidades tradicionais. Não bastasse essa situação de precariedade nas ocupações do campo, das cidades e das favelas, verificamos também que está crescendo de forma vertiginosa o número de pessoas em situação de rua. Segundo a Pastoral do Povo de Rua, estima-se que atualmente quase 500 mil pessoas estejam nesta situação. Com cidades cada vez mais empresariais, os pobres estão sendo expulsos para as periferias das regiões metropolitanas. A injustiça está sendo imensa e a classe dominante reproduz, no Brasil, uma grande sexta-feira da paixão, cotidianamente. Na luta das ocupações por morte...